Atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem e quebraste um telhado perdeste um abrigo feriste um amigo conseguiste magoar quem das mágoas te livrou atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou quebraste um telhado que nas noites de frio te servia de abrigo perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou mas acima de tudo atiraste uma pedra tuvando esta água esta água que um dia por estranha ironia tua sede matou atiraste uma pedra canção de Erivelto Martins e David Nasser excepcionais compositores da música popular brasileira já tive muitas decepções na vida quando alguém me disse um dia que decepção é uma coisa boa fiquei surpreso como se decepcionar com alguém pode ser uma coisa boa ele me explicou quando você se decepciona você conhece realmente a pessoa então tudo bem atiraste uma pedra no peito de quem só te fez tanto bem e quebraste um telhado perdeste um abrigo feriste um amigo conseguiste magoar quem das mágoas te livrou atiraste uma pedra com as as mãos que esta boca tantas mãos que esta boca tantas vezes beijou quebraste um telhado que nas noites de frio te servia de abrigo perdeste um amigo que os teus erros não viu e o teu pranto enxugou mas acima de tudo atiraste uma pedra com as mãos que esta boca tantas vezes beijou quebraste um telhado que nas noites de frio te servia de abrigo a pedra turvando esta água esta água esta água que um dia por estranha ironia tua sede matou se gostou deste vídeo se gostou deste vídeo seu like comente compartilhe se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações vídeos curtos todos os dias fiquem com Deus amor